Aí, pra quem não me conhece, eu sou Cid Pantera. Eu estou aqui hoje no estúdio pra dar uma sapiada ver o que que tá pegando, porque o pessoalzinho aqui, como eles estão iniciando, precisa muito de arroz e feijão e a minha autoridade do lado, ok? Pô, tá, mano, o povo eu não sei, mano, é um cara que parece que não sei, meu irmão, um cara parece que dorme acordado. Pô, mas eu nunca vi estúdio com tecnologia de computador, desenho é o seguinte, mas é no papel, lápis. Pô, mas não, vocês querem me fuder? Ô, meu irmão, vem cá, você tá me tirando? Por quê, mano? Pô, isso aqui é desenho? Lógico que é. Pô, o que que é isso, bacana? O sonho colorido, não sei qual é que é, o cara tem talento, mas não pega legal, velho. Você não quer que eu coloquei isso aqui no teu coração, escrito assim, para o papai e para a mamãe, né, bacana? Pô, rapaz, vamo. Tiago é legal, é bom, é bom desenhista, cria bem e tal, mas de vez em quando precisa chamar ele na chincha, você entendeu? Sabe, mano, não tá pegando, velho, o bagulho tá duro e tal, sabe, tem que ter mais animação, mais agitação, patifaria, assim e tal. Pô, você tem que ver Disney, falou, meu irmão? Disney! Disney! Vem que vem! Pô, você acordou hoje as aves, você tá desenhando com o pé? Pô, você tem que desenhar, bacana, tem que mostrar trampo, bacana, ô, não entendo. Porra, cara. Você vai aprender a desenhar ou você vai pro D.E.T., bacana? Você que tem, só pensa duas vezes. Então é o seguinte, meu irmão, em 2007 vai rolar muita coisa aqui, com o Fudêncio, suas galera, Zé Tomate, Caki, Zé Maria, Funéria, Flávia, Paquitos e vamos que vamos, ok?